Opa, 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 ai minha nossa, que a hora dá uma olhada nisso pessoal, olha aí, se eu tirar a lanterna pra vocês verem, impressionante, ou não é? O meu nome é Ulisses Deadline, e eu peço que vós entre em comunicação comigo nesse momento. Escuta, 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 escuta. Minha nossa. Meu nome é Ulisses Deadline, sou o criador de memória sobrenatural. A minha história vem antes, e antes, fui formado ao obscuro. Pedaços de minha formação tiveram êxito A isso e a isso hoje sou o que sou Andei nas trevas, ouvi demônios Eu pude sentir o vazio dentro do lado negro O silêncio perturbador das noites frias aos ventos mudo Os olhos do mal a observar a cada fresta A cada estralar de meus passos Eu senti a energia do que meus olhos puderam ver E o calafrio da morte cheirando a escuridão Aqueles que se foram deitados em lápides ali estão E aqueles em luzes andando na escuridão chegaram a mim E ao olhar aos meus olhos não tiveram a força para atacar Porque o único mal que viram ao olhar aos meus olhos Foi o próprio mal de teus reflexos O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural Bom pessoal, existe uma estrada aqui ao lado, talvez vocês vão estar escutando carros passando, ok? Aqui é um local que faz muitos anos que eu não gravo, tem muitos anos que eu não gravo aqui nesse lugar, certo? Então estou muito feliz de estar retornando aqui nesse local e espero conseguir algo para vocês, ok? Um lugar obscuro, onde muito tempo atrás eu entrei nesse local, certo? Fiz uma filmagem e obtive contatos sobrenaturais a esse lugar Como eu digo a vocês, não é simplesmente chegar no local, qualquer pessoa, e tentar entrar em comunicação, certo? Sem ter uma noção do que está fazendo E sim um contato ao obscuro, trazendo a próximo de você esse lado obscuro e um contato do sobrenatural Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Está entrando por aqui, o mato está alto, ok pessoal? Eu achei o melhor lugar por aqui, certo? Tudo está fechado ao mato E aí E aí E é isso Deixa eu dar uma olhada pro lado de lá Cara, faz tempo que eu não gravo aqui, hein É uma escola muito antiga, cara É hiper, mega bacana Enfim, deixa eu dar uma tombada Nesse mato aqui, pra mim ter a visão Do que tem ali, certo? Espero enroscar as costas aqui Isso é louco, já tem pernilongo Ainda pegou as costas Pernilongo voando pra todo lado, nos braços Aqui, orelha Ventinino no ouvido, cara É muito mato, muito bicho Não é fácil Olha isso, é obscuro Ou não é? Você é louco? Deixa eu ver, acho que é por aqui o melhor lugar Eu tô até vendo aqui Aqui Isso, pra um lugar mais limpo Beleza Aí isso Agora eu consigo mostrar melhor pra vocês Deixa eu dar um clique na câmera Pra eu enxergar aqui Pra que ela não fique reluzindo muito Certo? Isso não estrague aqui A visão de vocês Bom, enfim Cara, quanto tempo Eu peço licença aqui do local Ai, minha nossa Cara, olha isso É obscuro Deixa eu ver como é que tá aqui a visão Da lanterna Não pode ficar refletindo Vou inverter Opa Passou algo aqui Rapaz, passou algo aqui Ah Não consigo É realmente o lugar aqui Parece que dá pra escutar vozes aqui no local E olha isso, pessoal Naquele tempo Cara, impressionante Olha isso É realmente o lugar que dá pra escutar vozes aqui no local É realmente o lugar que dá pra escutar vozes aqui no local Ai, minha nossa Não consigo recordar perfeitamente o que havia aqui no local Agora eu vou ter que ir e trocar a lanterna Ampliou aqui o espaço Uma sala de aula antiga Ah, agora eu lembro o que havia aqui, pessoal Havia uma bancada ali A bancada ali, ó Havia uma bancada aqui nesse lugar, pessoal Muitos papéis aqui em cima dessa mesa Cara, foi de arrepiar o que houve aqui nesse lugar Há muito tempo atrás, pessoal Cara, eu tô muito feliz de estar retornando aqui nesse local Será que o lugar é a bancada? Ok? Ah, cara O que eu passei aqui vocês não tem noção Olha isso Um quadro negro, uma lousa Aonde há muito tempo aqui havia cadeiras Alunos estudando Alunos estudando, professor ensinando Pessoas que passaram por esse lugar Tiveram apredizado Outras que já se foram Deste lugar Se eu não me engano, pessoal Naquele tempo Vocês estão vendo que havia uma sala lá e uma sala aqui Naquele tempo, pessoal Eu acredito Que era de terceira a quarta série Se eu não me engano Certo Os estudos Ok E era de difícil acesso ao local Correto? Aonde? Opa Aonde? A luz Olha aqui, ó Olha aqui Você é louco Aonde os alunos Muitas vezes acabavam não concluindo o estudo Devido a distância que havia Cara, o que é isso? Uma árvore Devido a distância que havia Para eles andarem a pé Até o local Certo, pessoal? Tinha alunos Que tinham que andar Mais de quatro quilômetros Todo dia Então, cara Isso não era fácil Bom, enfim Eu não me recordo Mas eu peço licença Aqui do local Certo? De arrepiar, hein? Deixa eu inverter aqui novamente Certo? E devido as coisas Que eu já passei Aqui nesse lugar Parece que eu estou Estou mal, hein? Existe algo Aqui próximo a mim? Opa, opa, opa Tem alguma coisa Como se fosse rosnando, cara Só que eu ainda não consegui entender Se isso veio Lá de fora Ou está Aqui próximo a mim Visivelmente Eu não vejo nada Olha isso, olha isso Deixa eu ver como é que está A imagem dessa câmera Se comunique aqui O que é aqui? Cara, isso me arrepia, pessoal Cara, eu fico inteiro arrepiado Dá uma olhada aqui Como que é, cara Olha isso Olha isso Ainda foi escutar algo aqui, ó Olha isso Olha isso o jeito que mexeu aqui Olha isso O jeito que isso aqui mexeu Opa Eu sei que tem algo próximo Deixa eu arrumar essa lanterna de testa Que ela já não tem mais nem luz pra ajudar Se comunica comigo que há aqui próximo Opa Vocês viram isso aqui mexendo Vocês viram isso aqui mexendo Vocês viram o jeito que isso aqui mexeu Cara, é impressionante É impressionante ou não é? Deixa eu inverter a lanterna aqui pra vocês Cara Cara, isso é impressionante Ou não é? Opa Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui Olha isso Olha isso Ai, minha nossa Eu tenho inteiro arrepiado Pessoal, olha aqui o braço enrugado Olha o braço enrugado Olha aqui, olha aqui Olha isso Dá uma olhada Dá uma olhada, pessoal Olha isso aqui Olha aqui Ai, minha nossa Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Olha isso Deixa eu tirar a lanterna pra vocês verem O meu nome é Ulisses Deadline Eu peço que vós Entre em comunicação comigo nesse momento Escuta 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 Cara do céu Opa Olha aqui Olha aqui Olha aqui, cara Cara, minha barriga tá doendo pra caramba, pessoal Cara, ela tá entortando a minha barriga, cara Vocês não tem noção, cara Se comunique comigo O que há aqui no local Cara, impressionante Minha nossa Olha isso Olha isso, cara É impressionante Olha aqui Olha aqui, pessoal Cara, impressionante, cara É impressionante isso aqui, pessoal Dá uma olhada, cara Olha aqui Olha aqui Olha aqui A CIDADE NO BRASIL Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim, eu sei que vós estáis me ouvindo Então se comunique comigo, o que há aqui no local? Cala no céu, minha nossa! Cara, minha nossa, cara, impressionante! Cara do céu, você é louco! Cara, ainda é chovendo aqui, olha aí, cai no pingo de chuva aqui, pessoal Cara, eu estou finalizando esse vídeo aqui, ok? Você é louco? Até a próxima, mais um Memória Sobrenatural E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Memória é sobrenatural Memória é sobrenatural Memória é sobrenatural